E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá, reage as batalhas, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, então, ó bora rapaziadinha, bora, 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 bora. Nesse modelo a gente chega, fazendo as rimas boas, mas nunca com soberba, porque a gente tá aqui, não é pra queimar a língua, e a nossa humildade faz nós irmos mais longe ainda. Você falou que é lenda, dessa parada eu sei, mas de qualquer forma, eu nunca recuei, então pode falar, que os Hokage eu matei, e não vai ressuscitar, nem se usar, eu não tenho sei. Ei, porque se é fraco, esse é o fato, dá tempo no rap e vai perder para o novato, sabia a diferença? Você não me engana, não tenho medo dessas merda de lendas urbana. Mas nós é Hokage, mano, eu vou até o fim, cê não chega perto, não chega a ser genin, só que tá tranquilo, o freestyle é raro, nós é lenda e eles quatro é mito, vai cair igual o Bolsonaro. Não entendi, eu não vi essa merda de ataque, eu vou pichar a cara dos quatro Hokage, eu sou o Naruto Uzumaki, nós veio pra tumultuar, eu quero que se foda, a historinha que vocês, o centro da batalha, eles criou todas. Não, pra mim você não é um MC forte, hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a batalha da norte, a batalha que é de quarteto, mas ele sempre fica no quase, do meu lado tem quatro lendas, mas três vezes que eu tirei você da primeira fase. Vai tomar no cu, você e o Naruto, sabe que o FL, chegou é pra ser bruto, eu sou de Itaquera, aqui nós é favela, coloca os seus nove rabo dentro da sua perna. Perna o caralho, a verdade dói, é o Naruto Uzumaki sem jornada do herói, ainda vem falar que quer que se foda, é que o Naruto sempre vence, o Macron só perde todas. Só que ele é fusão, por isso eu sou verdadeiro, ele perde pro menor, que vem do Rio de Janeiro, quer ganhar do WL, mas não é pistaneiro, hip hop é o meu justo, clone de dinheiro. Tá ligado mano, eu sigo na disciplina, rima de internet, também é clone de rima, você é o Naruto, então tá sério, se você quer virar Hokage, então aprende com os mais velhos. E o que cê tem pra me ensinar, sozinha é fraca, pai cê tinha que se aposentar, e você, não cansa de falar a mesma fita, a temporada é nova, a minha guerra é infinita. Não, ele é ultrapassado, não tá gostando do que escuta, muda o resultado, ele falou que é o Naruto, que ridículo, você corre atrás do Sasuke, nós corre atrás do título. Aê Apolo, sem maldade, vai tomar no seu cu, sabe que pra mim, você virou boizão da Sul, vamos fazer assim, você é o Ronin, então cê faz o clone do Raul de Martizinho. O time é responsável por começar o evento, então agora eu mato, vejam o acontecimento, o time que escreveu o antigo testamento, vai eliminar 4 MCs ao mesmo tempo. Escolhe quem morre, porque você não ganha, porque eu tenho a banha, de mim vocês apanha, esse time vem fazer considerações finais, mas depois dessa batalha cês não rima mais. É, não, mas sabe que pra mim tá suave, e aí tubarão, só de que se eu mandou um salve, os quatro ao mesmo tempo, mano eu sou tua voz, se independesse do meu quarto do você morria o mais fraco de nós. Ai, cê tá ligado que é assim, mano, esse é o tubarão, mas eu sei que no meio do rio eu não sou pescador de ilusão, esse quarteto aqui pra mim não é pragmático, quarteto dos coisa contra o quarteto fantástico. Quarteto fantástico, eu acho isso incrível, seu talento eu não vejo, é a mulher invisível, é o quarteto fantástico, que hoje é derrotado, cês tomou uma surra pro surfista prateado. O surfista é prateado, por isso vai perder, esse cara é o arrombado, surfista prateado, cê é mó vacilão, hoje eu tô surfando em cima do seu caixão. Em cima do seu caixão, esse arrombado, yeah, ele falou que é o quarteto fantástico, na verdade cês ganha é impossível, quem que vai botar neles? A mulher invisível. Sou homem presente, ela não é invisível, porque ela tá aqui na frente, acho que esse cara aqui é o motrena, porque eu mato todos, me chame viúva negra. Que rima fraca, essa minha entrada franca, essa viúva negra é uma cavalheira branca, você não rima nada, seu verso não é inédito, quarteto fantástico e um quarteto patético. Não, 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 rima com as emoções, quarteto fantástico contra os três trapalhões, dedão, cês sabem que nós é a picadilha, ela não é a mulher invisível mandando uma rima, é uma mulher maravilha. Só que aqui você é escroto, é os três mosqueteiros, aqui é um pelo outro, ela é a viúva negra, nessa rima eu transbordo, viúva você é, já negra eu não concordo. Já ouviu o que o teu deles mereceu, chamou a mulher invisível e a mulher apareceu, e hoje ela vai quebrar tudo, pois tem uma mulher que rima mais que todos esses comédias juntos. Só que esse rica na maior ela vai perder, ok, ok. Só a cara vai para o tapete, ela é viúva negra, vai perder para o arqueiro verde. Na verdade eu sou só o arqueiro, eu ripos então, arqueiro verde jogando CS, farinha roll. Farinha roll, tem o sentimento, você é muito ruim, eu sigo um pouco me fudendo, mas eu sei muito bem como uso estardalhaço, você não é tubarão, você é só um peixe palhaço. Música 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 É assim que eu vou fazendo, a rima que é boa, eu sei que vou exercendo Eu rimo na picadilha, Sofia, você morreu, o país vai das maravilhas Usa a minha decorada, cê se fode, cê não pode usar a sua, porque não tô com Detroit É mulher invisível, fazendo meu trabalho, invisível eu não sou, mas eu sou mulher pra caralho Mas quem falou de mulher invisível, foi o ataque do primeiro, a resposta foi previsível Mulher invisível, nessa você afunda, e a falta de talento mais visível como nunca Mas não é errado nunca, não é visível como nunca, hoje eu tô na barra funda Não é falta de talento, essa é autoestima, é falta de talento contra a sua falta de rima Não é falta de rima, nego eu não sou moleque, barra funda a linha vermelha, é o composto pelo black Aí cê tá entendendo? Vai pra estratosfera, uma bica na tua bunda, vai pra Corinthians e Taquera É isso rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio pelo Cari, se inscreva no canal, ativa o CD Deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu solo é HD rapaziada, é isso rapaziadinha, vai se inscrevendo, deixando o like, tamo junto, é nóis, falou Tchau 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 Tchau